Vou esperar passar o AD e a gente vê a segunda parte do vídeo onde a VTUBE faz a tour, borra. Cara, ela tem um letreiro em neon escrito cancelada, caralho. Ô amor, o café chegou, me traz. Comprei, gente, eu tô morta da fome, porque eu almocei há muito tempo e almocei salada. Não pode ser salada, não precisava trazer um pacote. Uma coisa que eu fiz pra ti, tá? Aham, foi. Pode comer à vontade aí. É um salmãozinho. Cara, ele é viciado em falar um salmãozinho qualquer, toda a vida, cara. Não faz nenhum sentido. Eu nem como peixe. Por Deus, nosso Senhor. É um panini, tá, meninas? Tô morta da fome. Puta que pariu, borra. Ela é no mesmo dia, né? Ela tá com pijama. Chique. Meu Deus, que grande. Claro. Oi, oi, meninas e meninos. Hoje, você está aqui pra assistir a parte 2 do tour pela minha casa. Bom, se você perdeu a parte 1, você precisa assistir pra entender tudo. O que eu tô fazendo aqui nesse canal, voltando. Como que tá a minha casa. Como que funcionou a reforma. Lá na parte 1, você vai ver a sala, a cozinha, o meu quarto. Quarto de visita, lavabo, piano, vista. A parte de baixo mesmo da casa. E agora a gente vai subir pelo elevador, porque sim, tem um elevador na minha casa. Obviamente não fui eu que pus, até porque eu não colocaria um elevador pra dois andares. É porque já tinha na casa. E eu obviamente tirei um sombês. Foi o bolso do elevador também, né? Então eu vou rolar pra vocês subindo pelo elevador. Os meus filhos são tão animados que eles já sabem subir no elevador. Cara, tudo pra mim está pronto. Bom, gente. A gente subiu pelo elevador, mas obviamente tem uma escada, né? A escada é aqui. Então você poderia ter subido por ela. Aqui tem um luz que tá desligado. Enfim, esqueci de ligar. Tô bem enroscada, inclusive. Fiz que vocês ouviram isso. Você pode entrar por aqui pro cinema, mas tá fechada. Ou por aqui pelo jardim, que é o que eu tô mais acostumada a entrar. Então vamos por aqui pro jardim. Área VIP para amigos, tá? Respeita os amigos. Bom, gente. Esse aqui é o jardinzinho que eu criei pros cachorros. Porque eles amam grama. No caso, essa é artificial, porque eu cheguei a pôr grama de... Eles amam grama. No caso, essa é artificial. Porque eu cheguei a pôr grama de verdade. Mas foi muito difícil a maior atenção. Porque quando chove, dá um pouquinho de lama. Quando pisa, tem areia. E eles vão pro sofá e pisam no sofá. E sobe na cama, não sei o que. Então ficou um pouco difícil de cuidar da grama direito. Então a gente tirou. Aqui tem esse jardim vilho. Que é lindo. Não vi nada. Esse bando. Essa planta aí minha, eu vou plantá-la. Aí tem. Lindo. Lindo aqui, que é a coisa mais linda. Se o vento estiver muito forte, vocês me perdoem. Tá forte. Porque isso eu não posso controlar, infelizmente. Então essa é a coisa que dá pro escritório. Ela é muito, muito poucas. Tô adorando a Viih Tube. No caso, depois vocês vendem como abrir. Se o vento estiver forte, desculpa. Não posso controlar. Sei lá no escritório. É lindo. Isso aqui é pra causa do condutivo, né? Aí você vem pra cá. Tem essa portinha. Aqui sim, é a área da bagunça. Onde eu guardo coisas de vídeo. Tem grama artificial extra. Acho que vocês vão se arrepender de ver isso. Então não vejam. Ok. Falei que ia mostrar a bagunça. Eu amo muito. Aí aqui tem dois jardim de cá. São realmente real, né? São plantas de verdade. Então elas estão aí, estão crescendo ainda. Elas são novas. Eu acabei de pôr. Então elas estão crescendo aos pouquinhos. Aqui tem uma cesta. Que choveu. Eu tô precisando. Tá muito bonitinho. Mas é linda porque ficou conforto. Uma bonitinha. Ficou conforto, linda. Ficou conforto, linda. Aqui área gourmet. Ai, que chique. Mas eu tenho uma área gourmet. Então a gente faz churrasco. Aqui tem a churrasqueira. Né? A coifa, o micro-ondas. Aqui também é uma cozinha. Aqui tem bastante coisa de bebida. Né? Chote, copinho. Mais copo! Mulher! Não é possível! Um pouquinho mais grosso pra não quebrar. E aí aqui na cozinha tem essa área. Aí sempre indo pra cá tem a pia. Aí voltando pra cá tem as cadeiras. Ela falou gourmet. É, né? Que é pra você se ver. Um pouquinho mais grosso. É, né? Aqui é chique. Lá tem uma linda. O Matheus é assim, tá? Editando os vídeos. É, gata. Então a gente faz churrasco. Tem essa, né? Que é pra você sentar. Aí sempre indo pra cá tem a pia. Aí voltando pra cá tem as cadeiras, né? Que é pra você sentar. Pra ter mais espaço pra mais gente. As cadeiras pra você sentar. Tem uma área meio loungezinho, assim, ó. Tem um sofá. Muito eu. Um sofizinho. Mais um loungezinho. Com uma TV aqui. Ah, a gente tem... Ela tem uma vibe meio mesa pros apóstolos, né? Olha o tamanho dessa mesa. Esse balcão aqui. Tem um monte de cadeira aqui. Tudo colado. Aí ele traz também um monte de cadeira. Ah, fazer mais espaço pra mais gente. Aqui tem uma área meio loungezinho, assim, ó. Tem um sofá com uns cupizinhos mais loungezinho. Com uma TV aqui. Ah, aqui tem um LED, ó. Que faz manchão e faz parte de automação da casa. Que é bem legal. Em cima também tem o mesmo LED lá embaixo, como eu disse pra vocês. Tem as bolsas penduradas que são lindas. Indo pra cá tem essa parte que parece um restaurante, sabe? Uhum. O que é que é bom? Que fazinho bom. Um cordo lindo. Olha esse quadro, gente. Rendo, mimados e a Lino e o Tite no quadro. Bem bonitinho os dois. Aqui tá com sombra, mas enfim. Aqui tem uma cervejeira. Aqui tem a geladeira. E aqui tem uma beca. Gente. Mulher, a conta de luz. Meu Deus. Bebum é ela, né? Misericórdia, quer tudo? Ok. Aqui tem um negocinho com algumas coisinhas pra comer com os meus amigos. Né? Um pouquinho mais fim de semana. Aqui tem balas. Isso aqui é muito bonitinho também. Eu vou mostrar primeiro pra lá, tá? Porque eu vou deixar a parte que eu mais gosto, que é o cinema, por último. Porque eu falei que era o que eu mais gostava. Então, subindo aqui, tem esse quadro lindo. O Matheus botou aquele belisquinho às quatro da manhã, é verdade. Da minha linda, só que é um pouco diferente, né? Aí aqui, eu queria que tivesse com um solzão pra mostrar pra vocês, mas não tá, infelizmente. Vem comigo, então. Pra cá tem uma ducha. Essa ducha, ela é ensalada da parte... Calma, Matheus. É, fica então, ela conforma o sol. Tô brincando, desculpa, ela é solar. Então, ela tem água quente e água fria. Que eu gosto de sair da piscina e pôr uma água quente no corpo. Isso é errado? Não sei, mas é o que eu faço. Aqui tem uma questão pra pet, mas que sai, tá, da piscina. Pode ficar safe, vai ficar mais bonito. Mas tô mostrando como que fica no dia a dia com isso aqui. Tem uma espuma ali, pra estapote. Tá a piscina, vem aqui, amorzinho. Aqui tá a piscina pra uma cobertura, ela até que bem grande. Não sei, não importa, gente. Eu já usei. E é essa, ela é aquecida e tem um sistema de ozônio, que ajuda o loiro, né? A não ficar verde, é ótimo. Aí, ó, aqui, atrás, tem uma cascada. Caralho, que coisa de rico. Bem chiquetoso. Tudo com rede, né, amor? Pra segurança. Tudo com rede, pra segurar com os cachorros lá embaixo e aqui. Aqui tem um spa, jacuzzi, hidromassagem, só como você prefere falar. E cabe quatro pessoas, cinco. Tá ligado pra mostrar pra vocês como que fica. Mas na verdade tá bem sujinha, então. Porque eu usei no meu aniversário com a minha família e esqueci de limpar. Então eu fiz que tá limpo, dá pra ver a praia. Gente, eu sou... Assim, não sei. O negócio me incomoda um pouco. A bicho do mato, né? Mas me incomoda um pouco a ideia de eu estar numa jacuzzi com mais três pessoas, quatro pessoas. Me incomoda um pouco. Aí, eu vou até querer um solzinho, pra fazer um novo take. Gente, minha piscina, spa. Tá, já montei uma tomação de novo, pra dar um arzinho mais nesse verão. E é tudo aberto aqui em cima, ó. Direto pro céu. Ó, e aqui a gente tem de roupa, tá? A gente tem de roupa aqui sim. Aqui é a parte mais real, que eu falei que eu ia mostrar pra vocês. E aí, depois dá pra desenganchar isso aqui e esconder o varal lá, entendeu? Cara, eu amo demais a parte mais real, o varal. Aí, aqui tem essa mesinha. Bem, assim, clube, sabe? Com os amigos. Tem uma espreguiçadeira aqui também. Pra tomar sol. Aqui o spa de novo. As espumas vão começar a voar pro céu. Ele tá roubando o Tite, que não consegue sair dali. É isso, essa área. Agora nós vamos pra aquela porta ali. Tão vendo? Vamos entrar ali agora, ó. Não, porque o cachorro é Tite. Aqui tá a piscina. Igual o treinador. Vamos entrar ali. Realidade, ó. Eu ia falar treinador, depois trecnico e depois treinador. Graça, colocou espuma. Voou e o Tite tá puto, não é, filho? Com a espuma? Tite. Meu Deus, que medo. Voltei pra frente da câmera. Como eu falei, vamos deixar a escadinha aqui. Aqui tem um banheiro que tá importante como piscina. E a minha é da só coisa de cheiro. Não precisa quando acontece aquela coisa, você tem que ficar dentro da piscina. Você tem que sair. Então, pensar que um banheiro aqui bem na cara. Pra não chastrar a piscina. Só não quebre o lustre. Tá, importante também. Aí aqui vem a pia, tem um sabonete líquido, cheirinho, um lustre, um vaso que é preto, pra dar uma diferenciada dos outros banheiros. Coloquei um vaso preto. Aí tem esse aqui, que é um detalhezinho. Cara, o vaso preto é bonito. Tem o chuveiro. Esse chuveiro é muito bom no delivery. Maravilhoso. Super gostoso. É um banheiro normal, tá? O que ela falou? Esse chuveiro é muito bom no delivery. Maravilhoso. Super gostoso. Ah, super gostoso. Nossa, eu ouvi o outro. É um banheiro normal, tá? Aí saindo do banheiro, pra cá tem nossos quadros, que a gente pecou muito. Ele vai ter posto o Bruno aqui e eu aqui. Porque aí parecei que ele tava olhando pra mim, porque ele tava virando assim, né? Tudo bem, um dia a gente inverte. São nossos quadros que são lindos. Aqui tem a... Um dia a gente inverte, mulher. É só... A luta que tem contemção com papel higiênico ali, e nada aqui dentro. Aqui é a sauna. Eu tenho que fazer uma reforma nela, pra fazê-la funcionar direito, né? Fazer a manutenção. Então, por enquanto, lá tudo muito falado. Não tem que falar isso, não. Mostra rápido. O cachorro! É, bagunça! Sauna é barra! Mas não é bem espaçosa. Não é o cachorro! Tá cheio de tranqueira. Lilo, ó, vem! Tá cheio de coisa. Porque... Ia ser rápido o Lilo falou, não. Pra esconder as coisas lá, as da reforma. Agora, vamos entrar na tal porta do cinema, que eu falei que eu tanto amo aqui de cima. E ó, aqui tem tudo na minha carreira. Tem eu, em todas as versões, em todas as fases. E agora, você vai entender por quê e como assim. E por que é tão especial. Tem tanta minha carinha aqui dentro. Vem comigo, cara. Vamos. É o cinema? É o cinema, hein? Aqui é o meu cinema. Ah, é onde tem o Cancelada! Vamos mostrar da seguinte forma. Essa porta aqui é onde tá a área gourmet que a gente já passou, tá? Tá. Então, você pode vir pra cá. É a área gourmet. Aqui tem alguns troféus que eu ganhei, né? Inclusive, esse... Vou ignorar o troféus. Aqui nessas portas tem tudo que eu uso de filmagem. Tem algumas coisinhas, tipo... Ah, é de roupa, filmagem de piscina. Aqui tem algumas coisinhas de câmera. Filmagem, coisa de filmagem, roupa, veja. Fé, adeia, algumas coisas. Aqui tem muita coisa de publis, jogos. Enfim, gente. Tem bastante coisinha aqui que só eu sei me achar aqui dentro. Aqui tem o meu logo. Viih Tube, esse sofá. Inclusive, eu já gravei um vídeo nessa área pra vocês. Esse sofá é um sofá caro cachorro. Sobem tudo, é muito bom. Aqui tem alguns certificados. Um que eu ganhei de uma fã em 2016, de melhor ídolo. Numa fase meio difícil assim, e ela foi super fofa comigo. Esse aqui é o certificado da escola. Esse aqui é de balé e ex, lá em Los Angeles, que eu fui... De balé? Balé, isso que? Pra falar sobre o certificado da escola. Esse aqui é de balé e ex, lá em Los Angeles, que eu fui... Pra falar sobre o filme Procurando o Dory. Lá na Pixar, foi muito legal. Ai, é balé e ex. E aqui é o meu DRT, que eu coloquei grandão e imprimi. Porque foi luta, tá? Então tá aí também. Pra quem não sabe o que é um DRT? Tem o documento que quando você termina o curso de atuação de ator, você se forma. Você tem que tirar o DRT, tem um trampo. Tem prova prática, tem prova teórica. Pra você tirar o seu DRT. Então eu tirei o meu DRT e tá ali. Aí aqui tem o gigante, que ela foi a última Bernard no BBB. Aí tem o livro do YouTube que eu ganhei. Ali tem de Los Angeles, quando eu fui pro Crate Summit, que é o Crate Summit, que é o... Ó, esse cameraman tá pecando, hein? Tá pecando, ô, Viih Tube. Concordamos, linda, claro. Aqui é o meu computador. A minha agenda, a agenda do Bruno. A minha tem os meus cachorros e os meus gatos. E aqui é a do Bruno, que é de Hogwarts. E aí aqui é o computador do Bruno. Eles não devem ficar nunca aí. Sério, eles não devem nunca ter sentado nessa cadeira. Porque não é possível, né? Uma casa desse tamanho, trabalhar colado? Aqui tem algumas maminhas minhas, que eu também me acho. Tá abriu uma live, mulher? Aqui tem um quadro da Bizu, que é minha cachorrinha que já faleceu. Que é um artista lá da minha cidade, que fez um amor muito fofo. Uma cafeteira também, cafeteira e cápsula em todo lugar, coisa boa. Aqui tem um wi-fi, que é biscoiteira. Ah, esse aqui, ó, é que dá pro jardim, que a Vitória falou da vez do mês. Nossa, gostei, gostei. Tá, vamos abrir. Expectativa, vamos só usar, na realidade. Tem uma Maria trabalhar colada com a minha amada esposa, a Maria, assim. Até gosto de trabalhar com essa vista aqui. Então, aqui é o escritório que dá pra essa vista, que quando tá com o sol é mais lindo ainda. Aí aqui tem a linha do wi-fi, que é biscoiteira. Com B maiúsculo. Com B maiúsculo, que eu não tô boba. Aí aqui é uma cadeira de massagem, meus queridos. Nossa, chique. Eu nunca ia sair daí já, ia sair. E se deixar, fica o vídeo todo aí. Mas vamos ao que interessa. Ai, tá bom, tô indo. Aqui tem uma mesinha pra quando a gente vai fazer massagem. Pois é, né, gente. O PC, assim, achei... É outra coisa que claramente mostra que ela não trabalha ali de fato, né. Que o PC dela, assim, também, né, pra riqueza dela, o PC é um pouco com a minha boca. Apoiar aqui uma luz. E aqui tem a tal parede cancelada. Eu postei esse pedacinho aqui do Lerj no meu Instagram. O povo foi a loucura. Cara, eu vou colapsar com esse esquadro torto. Eu vou colapsar. Tem gente que falou que era deboche, tem gente que falou que eu tava... Que eu tinha orgulho de ser cancelada. Mas na verdade, não. Eu falo muito sobre isso no meu livro, que chama Cancelada. É, não é um orgulho, não é um deboche, mas foi uma coisa que eu tive que enfrentar. E faz parte da minha vida, faz parte do meu eu, da minha história. E eu não tenho vergonha de mim, eu já passei. Fui cancelada mais uma vez e faz parte. O cancelamento foi o que me fez ser forte como eu sou hoje. Me ensinou muita coisa. Então essa palavra foi cancelada pra mim, não tem nada a ver com deboche. Significa muito mais. E eu falo no meu livro quem quiser entender melhor. Vou mostrar mais ou menos essa parede pra vocês agora. Peguei a câmera aqui pra mostrar pra vocês. Essa parte aqui é um pouquinho da minha peça. Quem lembra, eu fiz uma peça que rodou... Mulher, esse quadro torto. Tô dois anos, mas ele é meu primo com o Renato. Então aqui eu coloquei um pouquinho. Lá em cima, amiga do inimigo. Aqui embaixo também, da Netflix. Aqui é a Mara do BBB, aqui tem uns colares. Tem um do anjo, dois do líder, um do monstro. Duas pulseiras do VIP aqui embaixo. Aqui tem eu com o robozinho. Eu no paredão, uma única vez já vazei, né? Aqui, um pouquinho da minha... Quando saiu o meu nó. Cara, poderia ter rolado um esforço aqui, né? Assim, sem querer julgar tanto, mas porra... Ela imprimiu o negócio nem pra enquadrar bonitinho. Ficou a barra branca ali. E como que foi? E aqui tem da Tocha Olímpica, quando eu era mais novinha. E eu corri com ela. E aqui tem a Tocha Olímpica e a roupa. Mas deu pra ver que ela também cargou, né? Porque é o Tocha Olímpica e o quadro no ângulo 30. Então, outro no 90. Foi muito especial pra mim, porque foi um presente direto do YouTube. Aqui é um banner do Sem Sinal, né? Que é a minha websérie. Aqui é a Amiga do Inimigo. Esse aqui é a Amanda Jéssica, que vocês ainda vão conhecer no filme com a Cleo. Não posso falar muito ainda. Aqui é com o Pedro Sampaio e com a Mirela, da minha faça de 19 anos. Aqui também é um banner de Amiga do Inimigo, Netflix. Aqui são os meus três livros. O Tenho a Primeira Vez, Todo Amor Tem Segredos e o Último Cancelada, que é o que eu tô falando pra vocês. Aqui é a traseira, a parte de trás do livro cancelada. Aqui é uma parte um pouco SBT, quando eu participei de Cúmplices. Algumas cenas que eu fiz em Cúmplices, tem mais algumas aqui embaixo, pedacinhos de cena. Aqui é quando eu fiz o quadro no Raul Gil, dos YouTubers. Tem esse, tem esse também. Aqui é uma participação que eu fiz com o Conselo agora, recente. Não saiu ainda. Aqui é quando eu fui no Teleton. Aqui é do meu quadro com o Raul Gil. E aí o Rodrigo Faro participou. Esse aqui é do filme que vocês ainda não viram, tá? O Estênio Garcia, a Júlia Rabello. Aqui é a Cleo. Aqui também são sessões de autógrafo do livro. Eu quero muito fazer do Cancelada quando puder, né? Ano que vem, talvez. Esse aqui é do primeiro livro, esse aqui é do segundo. E aqui são quadrinhos da série. Sem sinal, a espera, o enigma, a Improva. Ali tem risadaria. Tem a pré-estreia de Improva, que foi muito legal. Tem a galera ali, ó, na pré-estreia. O Lucas da Fresno? De Tutim, quando eu era muito nova. E com a pessoa que eu reconheci? O Lucas da Fresno, porque eu sou ele. Com patati-patatá, tem a placa de humilhão, tem a TV. Não, gente, ela cagou. Ela, nossa senhora, nessa parte aqui, realmente, ela falou. Ah, deixa de qualquer jeito aí, foda-se, tá ligado? Põe essa bosta aí. Um chapisco de tinta ali, gente como a gente. Tinta chapiscada, foda-se. A capa, tem uma também na peça de teatro. Ela só jogou ali, ali ela realmente cagou. Essa é a parede que eu mostrei pra vocês de longe. É que o Cancelo tá estourando um pouquinho aqui pra vocês, mas a ouvida é muito linda, fez com muito amor. E aqui é o tal do cineminha. Né, filha? Ai, que bonitinho! Meu Deus, tava tão bom com ela filmando. Concordamos, concordamos, linda. Lina e o Stitch, tá? Com certeza. TV. Grandona, coisa boa. Nossa, delícia de um milp. Mais uma cama pros cachorros. Teto também, igual do quarto. Sim. Entendemos, entendemos. Ah, o sofá é colado na TV, mas tipo assim, eu acho que ela que escolheu, tá ligado? Que dá pra ela colocar mais perto ou mais longe. A gente aqui também colocou numa... numa distância, assim, que talvez seríamos julgados. Mas a gente é milp. Eu também. Essa porta eu não vou abrir, porque... Tá trancada, inclusive. É a vida pra escada, que é a parte do serviço. Entrada demais, então ela fica fechadinha aqui. Porque raramente a gente usa. E é isso. Claro, deixando o final, mas metade do vídeo tava com o microfone já. É isso, meninas. Gente, pra falar bem a verdade, assim, pra ser bem sincera, eu gostei da casa dela. Eu acho que o Rosé me ganhou muito, né? Porque é Rosé. Daí realmente fica um pouco difícil de eu não gostar. Mas assim, tem casa de rico muito pior, bem mais brega. E daí, aqui no se não gostei. E aí? E aí? E aí? Legenda por Sônia Ruberti